Essas últimas semanas está batendo o recorde de frio, né? E aí vem alerta tanto para síndromes gripais, aumento de covid, mas uma mensagem que eu quero dizer hoje é a pressão arterial normalmente ela aumenta no frio. Por quê? Durante o frio, os vasos eles contraem, eles fazem vasoconstrição no sentido de poupar energia do corpo. E isso faz com que a pressão arterial normalmente se eleve. Então eu quero deixar aqui um alerta para aquelas gestantes que a pressão arterial está ficando consistentemente acima de 140 por 90. Um alerta para aquelas que a pressão fica ali 16 por 10, 17 por 10. Não dá para esperar a próxima consulta de pré-natal gestante. Se você está tendo persistentemente níveis de pressão arterial alterada durante o período do frio, você precisa consultar com o seu obstetra, ir ao pronto atendimento, porque é muito importante. A gente tem certeza se é só um fenômeno por causa da frente fria ou se você pode estar desenvolvendo pré-eclâmpsia. Então a gestante que está aumentando a pressão arterial, está inchando, ganhando excessivamente peso, tem que se atentar e excluir pré-eclâmpsia. Então a gestante que está aumentando a pressão arterial, tem que se atentar e excluir pré-eclâmpsia. Então a gestante que está aumentando a pressão arterial, tem que se atentar e excluir pré-eclâmpsia. Então a gestante que está aumentando a pressão arterial, tem que se atentar e excluir pré-eclâmpsia.